Pessoal, esse é um vídeo repleto de sinceridade. Caso você tenha problema com ela, não veja até o final. Talvez o título desse vídeo possa soar um pouco agressivo, né? E talvez ele seja mesmo. Porém, realmente você precisa tomar cuidado. Cuidado com os cachorreiros e cuidado também com aqueles tutores que não estão nem aí pra raça, que acham que somente as experiências práticas é que importam. Leva em consideração que as práticas importam sim, mas pra quem gosta de uma raça específica, você tem que aliar conteúdo teórico e prático. Por quê? Porque senão você vira um tutor bobão. Um tutor que só vai achar que é tudo igual. Sim, cães são iguais, a essência está lá. Porém, as raças trazem o quê? Características diferentes com necessidades diferentes. E você saber a necessidade de cada raça é preciso estudar um pouquinho. Só que quando a gente se depara no mundo contemporâneo, em questões de estudos, qual é o primeiro lugar que você vai buscar informação? É num livro? Você tem fácil acesso às bibliotecas físicas? Você vai procurar um livro em qualquer lugar? Facilmente encontrará? Nesse tempo de pandemia, não fica ainda mais difícil? Então, você vai procurar onde primeiro? Aposto com você que é pela internet. Você vai digitar lá www.google.com.br E no Google você vai colocar aquilo que você quer saber. E vamos usar um outro exemplo. Às vezes você quer saber como adestrar o seu cachorro. E você vai no Google e coloca como adestrar um cachorro. E o Google vai te trazer referências, tanto escritas de blogs, de sites, de Wikipédia, por que não, né? E também vai te trazer referências do YouTube. Muitas pessoas criticam o uso do Google para buscar informações. De fato, no Google existem coisas verdadeiras e coisas falsas. Cabe a você saber filtrar. Mas o Google vai te levar também ao YouTube. Porque, para quem não sabe, o YouTube faz parte do Google. E ele segue o mesmo padrão de pesquisa do Google. O Google é o líder nesse mercado de pesquisa, de sites de pesquisa. E o YouTube é o líder de pesquisas em conteúdos de vídeos, né? De você poder buscar informação pelo vídeo. Porém, muitas pessoas parecem que não enxergam isso. E começam a falar que o canal de outras pessoas é baseado em coisas que estão escritas no Google. Mas deixa eu te contar uma coisa. Muitas das informações que eu passo aqui estão no Google, sim. Sabe por quê? Porque no Google você tem o padrão da raça husky siberiano. Que é estabelecido pela CBKC. Que não é só dito pela CBKC. É dito pela FCI. E muitos de vocês, no caso, essas pessoas que ficam aí de blá blá blá. Não sabem nem o que é FCI. E muito menos, sabem da importância de um pedigree. Você já parou para pensar qual é a importância de um pedigree? Então, o pedigree não é simplesmente um papel. Ele vai te trazer informações e segurança para o que você está adquirindo. Sabia disso? Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, basta você entrar no site da CBKC, que você vai ter informações sobre o pedigree também. Mas parece que muitas pessoas são contrárias à pesquisa online. Mas vivem no YouTube, que tem a mesma função. Aposto que muitas pessoas que criticam as informações buscadas no Google, foram as primeiras a buscar essas informações quando necessitaram ter um husky siberiano. Seja até para comprar ou para saber um pouco sobre a raça. Deixa eu deixar uma coisa clara. Se você não tem paciência de estudar sobre as características e necessidades da raça, você não serve para ter nenhum tipo de cãozinho. Sabe por quê? Porque cada cão vai ter sua característica. E você precisa, sim, estudar um pouquinho. Esse papinho de que padrão de raça, características, não interessa, que o que importa é somente a beleza, se é agradável aos olhos, é papinho de cachorreiro. E toma cuidado com esses cachorreiros. Um cão não é somente estética, não é só beleza. Porque quando falamos de beleza estética, sim, estamos falando num campo subjetivo. O que é bonito para você pode não ser para mim. Até aí tudo bem. Ok. Porém, as características são o que marcam a raça. E aí, se você não se preocupa com temperamento, tipicidade, com linhas de sangue, nada, na verdade você está cagando para aquela raça. Você está só nisso por conta do dinheiro. E é comum você ver aí criadores, que na verdade são cachorreiros, vendendo cães sem saber qual cruza fazer, sem saber genética do cachorro, sem saber nada. Eles simplesmente pegam um macho e uma fêmea e vão cruzando. E muitas vezes nem respeitam os períodos de resguardo da fêmea, de intercalar um seu ou outro, não sabem nada. E isso é muito comum também em tutores de fundo de quintal, que adquirem um macho e uma fêmea e veem nisso uma oportunidade para ganhar dinheiro. Então esse tipo de gente não gosta da raça. Esse tipo de gente só gosta do dinheiro. Pode parecer pesado o que eu estou falando, mas é verdade. Estão somente em busca de dinheiro. E aí, eles sabem que para vender precisam ter um pedigree, porque ainda tem pessoas que vão dar valor no pedigree, graças a Deus, porque é importante. Porém, eles não conseguem uma filiação em um kennel adequado, porque as regras são mais rígidas e buscam kennels, lugares onde vão registrar clubes que vão registrar esses cães, de forma qualquer, pela internet, de forma que coloquem lá qualquer cão. Às vezes você coloca um cão misto, um mestiço misturado, e eles só porque tem orelha em pé e tem o olho azul, eles aceitam como husky siberiano. O husky siberiano é muito mais do que a sua beleza. É muito mais do que um olho azul. Acordem para isso. E husky siberiano tem pelo médio, ok? É notável que muitas pessoas foram enganadas por cachorreiros, que disseram a elas que aqueles cães eram puros e tinham até um pedigree duvidoso, né? E as pessoas compram, gastam dinheiro, até mais, até um valor maior do que de um cão puro, e saem todas felizes. Porque o animal em si não tem culpa, o animal não. Quem tem culpa é os criadores, que criam de qualquer jeito, que na verdade não são criadores, repito, são cachorreiros. E aí a pessoa fica tão frustrada, que ela começa até a levantar uma bandeira e brigar com as pessoas, dizendo que o cão dela é puro sim, é puro sim. Mas quando você parte para um exame de DNA, né, você vai descobrir que tem mestiçagem aí no meio, e não é uma mestiçagem muito longe não, é na linha genética perto, tá? Eu deixo claro que independente da pureza do seu animal ou não, ele deve ser amado e cuidado com todo o carinho possível. Porém, você foi enganado por um cachorreiro, ou está sendo enganado, caso você esteja negociando uma compra. E cuidado, a maioria dos que parecem aí, em grupos de Facebook, são cachorreiros, com exceções de alguns. E é fácil você identificar um bom criador, basta você seguir as dicas que eu passei para vocês lá no vídeo onde eu falo onde comprar um husky siberiano. E detalhe, lá eu não pesquisei no Google, tá? Lá não tem nenhuma informação vinda do Google. Lá eu falei com criadores mesmo sérios. E tem muitas pessoas aí que nunca conversaram com criadores sérios, então ficam perdidas. Você que é meu inscrito, obrigado pela sua inscrição. Mas caso você seja um daqueles que levante bandeira para cachorreiros e não está nem aí para pedigree, para padrão de raça, para estética, amigo, talvez esse canal não seja para você. Me desculpe. Porque aqui eu não estou visando um grande número de inscritos. Aliás, eu prefiro ter poucos inscritos e ter informações corretas e verdadeiras do que ter aquele mundaréu de inscritos quando, na verdade, é somente entretenimento. E o canal aqui é para ser informativo, tá? Não só entretenimento. Nada contra entretenimento. Eu também gosto de entretenimento. Porém, o husky siberiano é muito mais do que isso. Ele não é somente entretenimento. Então veja além. Tenha uma visão além, ok? Existem também pessoas aí que acham que na internet nós devemos somente mostrar o amor, o sorriso, as coisas boas da raça. Sim, a raça tem tudo isso. É uma raça incrível. É uma raça maravilhosa. raça, porém, ela tem peculiaridades, características, que para muitas pessoas isso vai ser ruim. Então não é nada difícil você encontrar pessoas que adquiriram husky siberiano sem saber dos pontos negativos ou das suas peculiaridades e se frustram. Por isso que vira e mexe você vê até husks abandonados aí espalhados pelos grupos de Facebook. Porque não dão conta. Ah, ele destrói tudo. Ah, ele não dá certo nesse espaço. Por que você não pesquisou antes? Talvez seja porque você somente consultou lugares que diziam que o husky era maravilhoso, que faz a gente sorrir, que é o melhor cachorro do mundo. Sim, ele é. Mas ele não é para qualquer um. Existe perfil. E se você não tem o perfil, não adianta você querer ter um. Você vai sofrer. E, consequentemente, o seu cachorrinho também. Como dizem por aí, no mundo teremos aflições, né? Então não vamos viver somente de alegria e amor. Nós vamos ter momentos que vamos precisar, sim, passar por sofrimentos, né? Por dificuldades. Quem é que nunca passou por dificuldade ou está passando? Então, quando nós falamos de uma raça, nós estamos falando das suas qualidades e também das suas deficiências. Não existe cão perfeito. Claro que não existe cão perfeito. Porém, a perfeição pode estar aos olhos de quem tem o animal. Então, por exemplo, eu posso ter o perfil de ter um husky siberiano e ele ser perfeito para mim. Amiguinho, você que fala mal do Google, você que fala mal da Wikipédia, você que fala que não devemos mostrar o lado negativo da raça, que somente o que importa é a prática do negócio, é a vivência do dia a dia. Olha, papai do céu está vendo. Você já consultou o Google muitas vezes e ainda tem mais. Ele está vendo também que você continuará pesquisando no Google, ok? Pessoal, infelizmente, a verdade dói em algumas pessoas. Então, quando eu falo tome cuidado com os cachorreiros, é para você realmente tomar cuidado. Porque senão você pode se frustrar e pode ter surpresas. Não ache que a vantagem... Ah, eu achei um husky siberiano por mil reais. Eu achei por 800. Olha, ele é igualzinho. Contam vantagens porque encontraram mais baratos. Claro que você pode encontrar mais barato. Se você for amigo do dono do canil, se você foi presenteado por alguém, às vezes você ganha até de graça, não é verdade? Mas quando eu digo naquele vídeo que um husky siberiano, em média, custa de 2 a 4 mil reais, é uma média, ok? Lugares confiáveis, de criadores sérios, eles vão ter esse preço. E é evidente que hoje em dia, muitos cachorreiros estão vendendo também por esse preço. E pessoas estão comprando. Comprando até cães mestiços. O problema não é vender um cão mestiço. O problema é você divulgar aquele cão mestiço como se fosse puro. E aí, estão indo além também. Estão tirando CPR de cães. De cães que não têm procedência. CPR na própria CBKC. Porque, como eu digo, a CBKC é confiável perto das outras. Quer dizer que ela é totalmente íntegra? Não. Pode acontecer falhas. Claro que pode. Porém, é ainda mais confiável que nós temos no nosso Brasil. Então, fiquem ligados nisso. Não comprem cães de CPR também, de cadastro inicial de pedigree. Fuja. Fuja do marronzinho, do pedigree marronzinho. E se você não sabe o que eu estou dizendo, vai lá no site da CBKC ou coloca no Google. Você vai encontrar informação correta também. Tá bom? Então, pessoal, essas foram algumas informações que eu queria passar pra você. E fica a dica. Cuidado. Cuidado com os cachorreiros. E cuidado também com os tutores que não querem nem saber da raça em si. Que acham que só a experiência prática equivale. Lembrando, a prática é super válida. Nós aprendemos muito na prática. Mas quando se gosta da raça, é necessário estudá-la também. A teoria faz parte da prática. Do manejo pra essa raça. E tem tanta pessoa falando que somente a prática importa que saem pesquisando no YouTube como adestrar o seu cachorro. Certo? Talvez você já passou por isso. Não tem problema, tá, gente? Só que, se você faz uso desse tipo de pesquisa, não fale mal. Certo? Não fale mal. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Isso é a minha visão de mundo. Claro, se você pensa diferente, não tem problema. Siga o seu caminho. Porém, esse canal vai ser sempre pra informar dentro de padrões teóricos, práticos. E de vivências não só minhas. Mas também de criadores. Mas criadores responsáveis. Pessoal, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito algumas coisas diferentes. Não no manejo prático com os meus cães. Mas sim na questão teórica. De saber mais informações sobre a raça. De saber suas características. E principalmente, onde adquirir, né? E os cuidados que eu preciso ter. Então o canal é pra isso. É pra tentar te ajudar. Porque eu não tive ajuda quando eu comecei. Porque os canais, quando eu comecei, há três anos atrás, não tinham conteúdos baseados nisso. Eram somente as coisas boas. Então vou terminar esse vídeo parafraseando uma música do Charlie Brown Jr. que eu gosto muito. Que é Tamo Aí na Atividade.